Te prepara, porque a Google anunciou que vai mudar completamente o jeito que usamos o nosso celular. Essa nova inteligência artificial vai mudar o jeito que a gente usa o celular, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente cria vídeo, o jeito que a gente conversa com outras nações. Essa nova inteligência artificial vai mudar tudo. Esse vídeo aqui nem vai ter introdução, galera. Eu vou resumir pra vocês aqui um vídeo de duas horas de puro conteúdo. Simbora! Bom, vindo pra tela do meu computador aqui. Bom, galera, vamos começar então por aqui. Essa mulher aqui vai inserir só algumas fotinhas ali. E a partir dessas fotinhas que ela vai inserir aqui nesse aplicativo, ela vai estar tornando isso em 3D. Sei que parece algo muito extremamente simples aqui. As coisas agora vão estar muito mais imersivas e muito mais interativas. E basicamente quase tudo, se não tudo, vai conversar contigo. As imagens conversam até nisso daqui. Por exemplo, eles clicam ali e daí vai aparecendo aqui. Tipo, a imagem basicamente conversando contigo. Tipo, a forma que tudo aqui tu quer deixar e tudo mais. E como é que... O que que tu quer fazer, tipo, a partir dessas imagens. Evoluindo aqui também para outras coisas, ó. Ela consegue estar gerando aí... O que tu quiser, tipo, a partir de imagem agora. Ah, eu quero muito mostrar isso daqui pra vocês, cara. Isso aqui é absurdo, sabe? Vocês conhecem, tipo, o Gemini, né? Ele conversa com vocês em tempo real, basicamente. E, tipo, agora ele não só vai conversar com vocês, como ele vai usar o celular de vocês. Ele vai fazer pesquisa. Ele, basicamente, vai pegar o celular de vocês e pesquisar pra vocês. E ir respondendo vocês em tempo real. Olha só que bizarro isso daqui, ó. Você pode ver, ele tá arrumando lá a bicicleta e fazendo perguntas ali pra nova IA da Google. Nossa. Tá lendo, tá ajudando ele com o manual de como montar a bicicleta. Isso vocês vão poder estar utilizando lá no dia a dia. Tá pesquisando no Google, pesquisando... Pesquisando pra ele, basicamente. Lendo pra ele o e-mail dele. Essa nova IA também vai poder fazer ligações pra vocês, marcar um restaurante, fazer alguma coisa. Ler e-mail, vai poder, tipo, auxiliar pra vocês, na verdade, com um manual, com um estudo, com qualquer coisa. Parece que eu preciso de um escroço de tensão. Você pode ligar o barco de bicicleta e ver o que eles têm em contato? Sim, eu estou ligando agora. Eu vou voltar com o que eles têm em contato. Eu acho que meus padrões de brake estão se caindo. Você pode ver o manual de novo e ver se eles falam sobre eles em algum lugar? Não, daí o carinha vem ali pra, tipo, atrapalhar, né? Não, daí ela para, parece que ela sai, chegou alguém e tudo mais, e ela segue daí com a conversa, enfim. É basicamente uma pessoa pesquisando pra ti e te ajudando em tempo real a fazer literalmente qualquer coisa, entendeu? Bom, isso não é tudo, galera. Basicamente, essa nova atualização aí da Google, né? Vai estar trazendo pra gente um monte de coisa absurda que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Fez uma ligação pra ele e tirou uma dúvida ainda. É, galerinha, tudo vai mudar, galera. Tudo que vocês conhecem aí, acho, a respeito desses agentes que fazem pesquisa, eles não vão fazer mais só a pesquisa. Eles vão basicamente mexer no celular de vocês pra vocês abrir e-mail, fazer ligação, pesquisar pra vocês em tempo real, entendeu? Mexer, literalmente, vai ser quase como se fosse uma pessoa, tipo um robô ali, um robôzinho pesquisando pra vocês, né? Bom, e tem muito mais coisa muito absurda aqui nesse vídeo. Bom, basicamente, quando vocês estiverem indo também comprar alguma coisa online, vocês podem basicamente botar uma foto do corpo de vocês ali, né? e testar, né, o produto que vocês vão comprar online, entendeu? Essas novas inteligências artificiais da Google estão insano. O futuro é agora, galera. Antigamente, a gente achava que isso era coisa de sempre, ah, daqui 100, daqui 200 anos o que vai acontecer. Não, o futuro é 2025. Galera, isso aqui me deixou chocado. Aqui no canal tem muito vídeo de como tu vai estar sincronizando voz, como tu cria vídeos cinematográficos e outras coisinhas mais. E, basicamente, eu não vou nem falar, eu só quero que vocês assistam isso e entendam. O que tu vai conseguir fazer com um clique, galera? Galera, com um clique. Tu vai conseguir botar som no cenário, tu vai conseguir gerar um vídeo em alta qualidade, tu vai conseguir colocar falas sincronizadas, tudo com um só clique. Essa VEO 3 veio pra ficar, galera. A VEO 2, né, que tem vídeo no canal aí, é muito boa, perfeita. Bate de frente com Kalinga AI, com Halo AI, com Gen3. Mas essa VEO 3, galera, pô, sincronização labial, sons, fala sincronizada, sons cinematográficos. Galera, isso daqui vai ter muita gente criando filme. Filme, literalmente, em casa. Vocês estão vendo o futuro. E, galera, pra quem achava o que eu acabei de mostrar, absurdo, te liga nisso daqui. Pra quem tá olhando isso daqui, acha que esse óculos que ele tá olhando aqui é um simples óculos normal, um óculos aí de grau. Ó, com esse óculos ali que eu mostrei pra vocês, vocês vão estar podendo falar com óculos em tempo real. ele vai poder dar dados de como é que é o lugar, o que que já aconteceu naquele lugar e tudo mais, ó. Ela tá andando e fazendo perguntas pra ele, assim, quais bandas que tocaram aqui, quais bandas que vieram pra esse lugar. Entendeu? Se, caso você tenha percebido ali, é tipo, ela tomou um, tipo, um gole lá no milkshake, né. Vocês vão ver aí depois, mais pra frente, qual o tipo de pergunta que ela vai fazer também. Ela fez uma pergunta agora em qual lugar que foi comprado aquele milkshake e deram pra ela aqui o dado, na verdade, que foi nesse lugar, em tantos metros. Tudo que ela fez, ela pode... Ah, por exemplo, assim, ah, se tu é muito esquecido, tu pode perguntar ali pro teu óculos, ah, que horas que eu fiz isso? Ah, onde que eu deixei isso? Ah, em qual lugar que eu comprei isso? Ou e tudo mais. Ou caso vocês estejam lá no computador de vocês, por exemplo, vocês fizeram várias tarefas e tudo mais, e tu não lembra onde tu colocou lá um arquivo. Tu pode fazer, tipo, também essa pergunta pro óculos. Isso aqui vai ficar absurdo, absurdo mesmo. A Google veio pra ficar e aí ela tá trazendo várias inteligências artificiais aprimoradas, né. Ela quer dominar esse cenário das IAs. Bom, e vai conseguir. E fora isso, galera, esse óculos também entende, por exemplo, ele traduz fala em tempo real pra vocês, entendeu? Por exemplo, tu tá falando com alguém, tu, no óculos, ele tá falando, sei lá, mandarim, sei lá, alguma outra linguagem, se tu ativar ali daí pra traduzir, vai aparecendo em tempo real na tela do óculos de vocês o que que essa pessoa tá falando, em qualquer linguagem. Galera, isso tá sensacional, velho. Tá tão sensacional que eu acho que mereço um likezão aí e que você se inscreva no canal. Simbora aqui pro conteúdo. Bom, e uma outra coisa também muito importante também é os valores, né. Bom, o plano próximo, se eu não me engano, tá... Eu acho que não apareceu, tava em algum lugar, mas eu não achei aqui os valores. Mas, resumidamente, aqui no Brasil ainda não chegou todas essas coisas, né. Mas tem já o Gemini 2.0 Flash, o 2.5 pra criação de jogos e tudo mais. Mas esses bem mais robustos ainda não chegou, mas já chegou em vários lugares do planeta. Se eu não me engano, tem já nos Estados Unidos. Bom, os preços, se eu não me engano, vai estar a 20 dólares o Pro e o nível ali que tem o VO3 e o que tem aquele também que te ajuda, tipo, em tempo real a estar executando várias tarefas, se eu não me engano, vai estar entre 240 dólares, 249 dólares. Bom, é isso, galera. Se vocês puderem se inscrever no canal e me ajudar aí. Tamo junto. Tchau.